Boas mundo dos Youtubers, eu sou Dao Costa e sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje estou aqui para apresentar para vocês os melhores momentos nas festas portuguesas, parte 2, eu mais o meu Jimbrow Ravisham Xhentri e outros amigos nossos de Nepal, inclusive também o Tenjin Drake, ok malta? No primeiro episódio fiz com o meu amigo Nilo e com o Jimbrow Ravisham Xhentri, só que desta vez vai ser diferente, vais ter os amigos de Nepal, ok? Basicamente tens aqui várias festas portuguesas onde nós estamos a divertir, a dançar, a beber, a fazer loucuras e tudo mais em prol da amizade e da diversão, ok malta? Então sem mais demoras, siga a apresentar para vocês os melhores momentos das festas portuguesas, episódio número 2 e isso malta, fica com os melhores momentos das festas portuguesas, episódio 2. Ah, fica com o vídeo assim. Ah, bom. A vida é mais bela, quando ele tinha um espumante para gargalo adentro. Maravilha. 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 Diz-me da técnica! Tchau, tchau! I will try again tomorrow 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 To me Oh baby Please Please Give respect To me I will try again tomorrow I will try again tomorrow A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O bom de Portugal é que durante este verão tem muitas festas Seja da terrinha, festas grandes, médias, etc Festas da terrinha e de todo lado Toda a gente se quer divertir e dançar neste mundo extremamente terrível Então é isso, malta Por muita análise E com vocês da Costa Tila pelos na Costa Valeu galera e nós vamos ficar bem, abraço Ah, pode ficar bem, ah, pode